E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera da Outlast, trazendo um super vídeo para vocês, dessa vez mais um capítulo da nossa série Nubia Pro 4.0 e chegamos numa etapa importante da nossa série e também do caminho do Slayer. A gente vem aqui no menu principal, meu Slayer, caminho do Slayer, estamos aqui na última etapa do caminho do Slayer e tem coisas muito importantes. Eu já abordei no último vídeo sobre Igniria, o farm insano de recursos no game e nesse episódio aqui a gente vai falar sobre a reforja. Mas Head, e a intensificação e aprovação? Calma galera, eu estou fazendo por etapas, tá? A intensificação na minha opinião tem que deixar lá um pouco mais para frente e a aprovação destemida bem lá para frente. A última coisa que você for fazer no game é aprovação destemida. A aprovação destemida te dá marcas douradas que você compra itens cosméticos no jogo, então não vai alterar sua gameplay, não vai conseguir comprar especial, não vai comprar células, então pode ficar tranquilo, deixa ela para o final que não tem problema. Intensificação heroica já é um pouco diferente, você tem que dar um pouquinho de prioridade, mas a gente tem que ter já build com surto de energia e isso eu vou falar um pouquinho mais para frente na série, fechou? Então a gente vai focar nesse capítulo aqui na reforja, que é bem importante, vamos lá desbloquear a reforja. E aqui ele fala um pouquinho sobre surto de energia, coração e etérico, que eu vou abordar agora na série para vocês, vamos embora? Vamos lá, reforja do Doubtless. Como que funciona a reforja? Você pega a sua arma, estando level 1, você upa a sua arma até level 20, pode ver aqui debaixo do meu personagem, minha repetidora está level 20. Chegando no level 20, você desbloqueando aqui a parte de reforja aqui em cima, você vai desbloquear a reforja e seus benefícios. A reforja nada mais é do que você resetar a sua arma. Ela chega a level 20, você faz a reforja, ganha um coração etérico, que é um item no jogo que vai te ajudar muito, e a sua arma volta para o level 1. Isso que é a reforja, tá? Fazendo 10 reforjas nas armas, em todas as armas, você vai ter benefícios para o seu personagem. Todos esses benefícios aqui da reforja das armas vai para o seu personagem. Além da reforja e benefício das armas, a gente tem benefício de XP. Você vai fazendo reforja e vai liberando aqui a parte de XP. Você pode ver que na descrição tem até aqui, aumente 3% o XP de habilidade de arma. Nada mais é do que o XP da própria arma para você upar a arma mais fácil. Então quanto mais reforja você faz, mais XP você vai ganhar e mais fácil vai ficar a sua reforja. E a gente tem o banco de XP. Esse banco de XP a gente precisa de méritos heróicos, tá? Vocês podem ver aqui que ele vai pedir méritos heróicos e pede para você fazer a reforja também. Quando você faz a reforja da arma, você desbloqueia aqui no caminho do Slayer o benefício que vai para o seu personagem, como eu já falei, tá? A espada vai te dar o benefício de ganhar mais especial. A taxa de carregamento da sua barrinha com armas que tenham barrinha de especial. Por exemplo, espada, pique de guerra, foice corrente. Essas armas têm uma barrinha de especial e vai encher um pouco mais rápido se você fizer 10 reforjas aqui com a espada. O benefício do machado é o mais importante, na minha opinião. Ele vai te dar porcentagem de poder. Vocês sabem que o poder é o que dá mais dano no Dautilus. Então, você vai conseguir dar muito mais dano se você fizer 10 reforjas no machado. Mas o machado é uma arma bem difícil para quem está no começo. Então, se você puder fazer as 10 reforjas no machado primeiro, vai adiantar muito o seu caminho aqui no Dautilus, tá? No total, o machado vai te dar 5% de poder. Parece pouco, mas faz muita diferença, tá, galera? Lembrando que você tem que liberar lá embaixo no caminho do Slayer também o poder das armas, tá? Não adianta você desbloquear só lá, você tem que liberar também aqui o poder individual de cada arma. Aqui vai dar 15 de poder, lá é 5% de poder. Então, quanto mais poder você tiver, maior vai ser a porcentagem com base naquele 5%, né? Vai aumentar o total mais 5% daquele total. Então, aumenta muito. E a cada level que você upa a sua arma, você vai ganhando poder. E isso influencia nesse 5%. Então, vocês vão ver que se você fizer 10 reforjas no machado, vai adiantar muito, tá? Vambora! Já falei aqui da reforja mais importante. Martelo. O martelo vai te dar dano de atordoamento. Num total de 15% de dano atordoante se você fizer as 10 reforjas. Foi-se corrente. Qual o benefício? Você vai ter uma redução aí em porcentagem do custo de vigor, seja em ataques e esquivas, tá? Então, a sua estamina, o seu vigor vai durar mais. Pique de guerra vai te dar mais 15% de ferida para armas que dão ferida, ou se você estiver utilizando uma célula que vai gerar ferida, exemplo, a célula ácida, né? Você vai ter mais 15% fazendo as 10 reforjas do pique de guerra. Repetidora vai te dar velocidade de movimento com a arma equipada. Quer dizer, você puxando a arma, você vai ter essa velocidade de movimento. Antigamente, não valia a pena fazer a reforja da repetidora, porque o benefício era só velocidade de movimento, mas chegou a célula impulso, né? A célula impulso, se você tem 50% ou mais de velocidade de movimento, você ganha mais 100% de dano crítico. Então, isso aqui ficou prioridade também. Primeiro, machado. Segundo, repetidora. Ou repetidora e machado, na minha opinião, são as reforjas mais importantes para você focar. Golpeadora. Golpeadora, você vai ganhar 5% de velocidade de ataque. Lembrando, para todas as armas, todos os benefícios para o seu personagem. E esses são os benefícios aí da reforja. Recomendo vocês, um conselho aqui do Red é você fazer uma reforja no machado, aí parte para a repetidora, depois volta para o machado se puder, faz outra arma, não tem problema, faz uma espada. Fica ao seu critério. O importante é você intercalar entre as reforjas para você não ficar enjoado, porque você fazer 10 reforjas no machado vai ficar bem chato, você vai enjoar do machado, não vai querer mais ver ele. Você vai ter um ótimo benefício, mas, cara, talvez você deixe de jogar o Dautomus porque você vai enjoar, vai se tornar algo repetitivo e eu não quero isso. Eu quero que você obtenha uma gameplay fluida e tranquila e divertida, principalmente. Então, intercale as reforjas, faça uma reforja diferente de uma arma para outra, não tem problema, não precisa ter pressa, mas se puder, foca no machado que vai adiantar muito o seu dano e proteção no Dautos, porque vai aumentar o poder. E agora, Red, desbloqueei a reforja, o que eu faço? Não faço a menor ideia. Então, aqui em Ramsgate, tem esse totem, esse é o totem da reforja. Eu vou lá do início, tá vendo o início lá? Você sobe essa escada e tá aqui o totem da reforja. Depois que você desbloqueou a reforja no caminho do Slayer, você vem e interage com ele aqui. Interagindo com ele, vai te mostrar todas as armas que você tem e os seus levels. Então, quando você chegar a level 20, ela vai ficar ativa. Tá vendo que essa aqui tá ativa, essa aqui tá inativa. Quando você tiver a level 20, você pode fazer a reforja aqui. Fazendo a reforja, você vai ganhar um coração etérico, que é esse item aqui do lado direito superior. Com o coração etérico, a gente vai melhorar as armaduras e armas no Dautless. Isso é uma coisa extremamente importante e vai te adiantar muito. Aqui do lado esquerdo, do ladinho dos corações aetéricos, a gente tem as fagulhas. A gente precisa das fagulhas pra fazer a reforja e também pra criar novos corações aetéricos. O coração etérico você consegue somente fazendo a reforja da arma, chegando ao level 20 e resetando ela aqui no totem da reforja, ou aqui na abinha aqui em cima, forje corações aetéricos. Só que você vai gastar 200 fagulhas aetéricas pra criar um coração, né? Você vai deixar de fazer a reforja e vai ganhar um coração instantaneamente. Recomendo vocês ficarem em guiníria. Como eu já falei no último vídeo, vocês vão fazer muita fagulha. Olha quantas fagulhas eu tenho e olha que eu nem comprei o passe. Esse passe aqui, o comissão do Slayer, o principal, ele te dá mil fagulhas. Então se você puder comprar, melhorar aqui pro Elite, só comprar esse aqui, o básico. Esse aqui não precisa comprar, tá? Compra só o básico aqui de 500 platinas. Você fazendo os 100 levels, você vai ter o retorno da platina e mil fagulhas. Com mil fagulhas você consegue fazer 5 corações. Com 5 corações você consegue aí dar o surto de energia e melhorar a sua armadura e uma arma, né? São 4 peças de armadura e uma arma. Isso aí vai te adiantar muito no jogo, tá? Você vai dar muito mais dano, você vai ter as células com um desempenho tudo mais 6 e isso vai te adiantar bastante. Eu não comprei o passe, olha só. Se eu tivesse comprado o passe, né? Na temporada passada eu já estaria com quase 3 mil fagulhas. Ia melhorar bastante as minhas armaduras e armas. Tá, e como que faz a reforja, Red? Como eu já falei, você interage aqui depois que o desbloqueou lá no caminho do Slayer. Seleciona a arma que você quer e segura aqui embaixo. Reforjar habilidade e arma de machado. Vai gastar 100 fagulhas, você segura. Tem que segurar, senão você não consegue. E tá aí, nossa primeira reforja do machado na nossa conta. Nubia Pro 4.0. Que que eu isso, hein? Olha o Nubinho virando Pro, cara. Aí tem essa animação super da hora, muito maneira. E depois que a gente fizer a reforja, vocês vão ver aqui que eu consegui um coração etérico. Viu? Agora a gente pode dar o surto de energia em armaduras e armas, tá? Eu vou manter aqui a repetidora pra gente manter o dano. Recomendo vocês deixarem sempre uma arma mais 20 pra vocês farmarem em Gneeria sempre que puderem. Que isso vai te ajudar muito no jogo, tá? Além de recursos como fagulhas, méritos e rams, Gneeria também vai te dar um pouco de experiência porque você vai aprender a movimentação dos behemoths, né? Agora que com a arma level 20 você consegue farmar muito mais fácil as intensificações, que a gente tem que upar as intensificações, né? Mas isso fica pra um vídeo futuro, beleza? Agora que a gente fez a nossa reforja, a gente vai lá no caminho do Slayer, que ele tá pedindo pra gente ir lá no caminho do Slayer. Aqui a contenda é um modo exclusivo pra guilda. Isso aí eu vou deixar bem pro final da série, tá? Porque eu não tô em uma guilda, então isso aqui não é tão importante por enquanto. O foco desse vídeo é a reforja, então vamos desbloquear aqui o nosso primeiro benefício, a gente vai ganhar 1% de poder. Pra todas as armas, a gente fez a reforja do machado, lembrando, né? E aí tá aí, ó, mais 1% de poder. Parece pouco esse 1%, mas na minha conta secundária eu desbloqueei a primeira reforja do machado, eu já senti a diferença no dano, tá? Então façam aí que vai ajudar bastante. E aqui ele tá pedindo pra gente desbloquear o XP, né? A gente vai ganhar mais 3% de XP de arma ao matar Behemoths, isso é muito bom. Vamos desbloquear aqui e aqui embaixo também. O que a gente vai ganhar? O banco de XP acumulado. Então vamos desbloquear também. Tá aí, ó, ele explica um pouco sobre o banco de XP. Vai aparecer uma barrinha aí embaixo do nosso XP de arma. Então a gente, após o level 20, a gente vai continuar ganhando XP. Mas é um XP reduzido. Não é o XP máximo, não é o XP normal que a gente vai ganhar. Vai ser um XP reduzido. Após a gente fazer a reforja, a gente vai utilizar esse XP acumulado pra nossa barrinha principal de XP. Então, por exemplo, se você completar todo esse caminho aqui do banco de XP, você continua ganhando o XP do level 20 e consegue voltar pro level 20 novamente. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês podem ver que na parte inferior aí da tela, onde tá a minha arma level 20, a gente tem 6 quadradinhos. Se a gente encher esses quadradinhos, a gente vai voltar pro level 6 quando a gente fizer a reforja. O XP acumulado nada mais é pra você ter um adiantamento aí na sua próxima reforja, né? Cada quadradinho desse equivale a um level da sua arma depois que você faz a reforja. Então, só resumindo, o banco de XP, o XP acumulado, essa barra amarela é o XP principal e os quadradinhos embaixo é o XP acumulado. Cada quadradinho equivale a um level da sua arma. Então, agora a gente pode ficar lá em guinilha farmando, enchendo essas 6 barrinhas. Quando a gente fizer a próxima reforja da repetidora, por exemplo, a gente já vai voltar com o level 6, vai adiantar bastante a próxima reforja. E não acabou por aí, não. Agora a gente vai fazer o surto de energia, que é algo super importante no Doubtless, tá? O surto de energia, você gasta um coração a etérico e aí você melhora a sua armadura ou arma, tá? Você precisa de um coração a etérico, partes de behemoth e também rams. Vamos fazer aqui com a repetidora do Savit, que eu recomendo você fazer em todas as armas do Savit e também nas armas do Malcarion, que é o boss da intensificação elétrica. É o meta no jogo atualmente, tá? Vamos lá, a minha arma do Savit tá 60 de poder, tá vendo? E aqui tá pedindo o surto de energia. Eu vou precisar de um item raro do Savit, um coração a etérico, claro, um item épico também do Savit. Normalmente é meio que padrão entre os behemoths, tá? Pede sempre essas coisas, um item raro, um épico, um coração a etérico e rams. 10k de ram. Pode ver que eu estou com 60 de poder. Vamos gastar um coração a etérico e dar o surto de energia. Vamos ver. A nossa arma foi pra 120 de poder, o poder máximo aí, ó. A gente foi pra 540 de poder, olha isso, cara. Aumentou em dobro o poder. A gente vai dar muito mais, muito mais dano agora com a repetidora do Savit. A nossa build tá começando a ficar sinistra, cara. Olha isso. Ficamos com 561 de poder, 445 de resistência. A gente tem que melhorar nossas armaduras, né? Pra melhorar essa resistência também. Não é só o poder, não é só o level da arma. A gente tem que melhorar as armaduras também. O sistema de surto de energia é muito simples. Fez a reforja ou craftou o coração a etérico. Vocês viram que gastando 200 fagulhas a gente pode criar um coração a etérico, né? Você vem e interage aqui com o Almirante Zai pra melhorar as repetidoras. Você interage lá com o Ilse pra melhorar as armas. Você interage aqui com a Mestra Cicatriz pra melhorar as golpeadoras. Você interage aqui com a Moira pra melhorar as armaduras. Não tem mistério. É muito fácil. Por exemplo, se eu quisesse melhorar aqui o capacete do Scarni, eu tenho essa possibilidade. Eu tendo os itens aqui e o coração a etérico, eu posso fazer o surto de energia. Eu que não quero fazer nesse capacete por enquanto. Depois da gente fazer todo esse processo aí da parte de reforja, surto de energia, coração a etérico, surge uma grande dúvida. Uma dúvida que assombra muito os iniciantes aí no Dautris. Muita gente me pergunta isso até hoje. Em qual armadura, em qual arma eu devo gastar meu coração a etérico? Se você tem dúvida em gastar o seu coração a etérico, não gaste. Pra facilitar a sua vida, o que você faz? Você procura builds. Várias builds. Escolhe uma que você quer focar. E aí sim, você gasta o seu coração naquela build específica, tá? Quais armaduras e quais armas eu devo gastar o coração a etérico, Red? Fica a minha sugestão. Todas as armas do Savit. Todas as armas do Malcarion. Ah, Red, eu jogo de machado, eu jogo de repetidora. Cara, todas as armas do Savit. Todas as armas do Malcarion, o boss da intensificação elétrica. Só nisso você não vai gastar o seu coração a etérico à toa, porque você vai utilizar essas armas. Armaduras que você pode gastar, o seu coração a etérico e você vai utilizar bastante. Capacete desse tempo, luva do Malcarion, peitoral do Frax, bota do Cronóvaro. São armaduras que você vai usar bastante, tá? Tem várias builds que utilizam esse tipo de armadura. Se você joga de pique de guerra e de foice corrente e tem builds de ferida, utiliza o coração a etérico no peitoral do Kill Shot, que vai te dar Selvagem mais 6. Vai ajudar bastante em questão de dano também. Tem muitas e muitas outras armas e armaduras que você pode gastar o seu coração a etérico, mas é aquilo. Tem dúvida? Não gaste, cara. Vá acumulando. Nesse começo o coração a etérico é bem raro e difícil de conseguir. Mas quando você chegar no midgame, o coração a etérico não vai ser problema. Você vai ter bastante e vai poder fazer o surto de energia aonde você quiser, tá? Ufa, foi muita coisa, hein, cara? Coração a etérico, reforja, benefícios, surto de energia, muita coisa mesmo. Mas relaxa que a gente vai fazer uma Igniria agora, cara. Eu resolvi que eu vou fazer uma Igniria pra gente testar esse dano. Aumento de dano, sempre Igniria, partida aberta, galera. Sempre partida aberta, porque a gente pode pegar evento. Vamos testar esse dano aí, cara. Porque, cara, essa arma do Savit agora ficou potente, hein? Vambora, tive que pesquisar uma ilha privada aqui, porque só tava vendo. Vindo Behemoths Ignus, né? Vem até um evento de fogo, cara. Eu quero testar num Behemoth Telúrico, né? A gente tem que recarregar próximo dele. Vamos ver se Charrogan é level 23. Normalmente demora um pouco pra matar esse Behemoth, né? Porque ele é level 23. Lembrando que o dano vai de acordo com o Behemoth, né? Quanto maior o level, menor é o dano, desculpa, né? Quase que eu recarreguei. Deixa eu destruir logo as glândulas dele. Que a gente não se preocupa com o Veneno. Olha o dano como já tá bacana, cara. 400 ali, 200. É porque a gente tá com reciclagem. A gente tem que focar numa parte só. Então, quando eu dou o tiro e uma parte que eu não tô focando, aí dá 200. Mas se eu focar na mesma parte, o dano aumenta drasticamente, né? Vocês podem ver que o dano vai pra 400 fácil ali. Por tiro, né? Ó, quebramos a glândula do lado esquerdo. Agora a gente vai quebrar a glândula do lado direito, né? O esquerdo dele, né? O nosso direito. Ó, já vou marcar aqui. E a gente vai conseguir eliminar aqui um Charog rapidamente. Ó, já quebrou, cara. Quebra muito fácil, ó. 600 de dano com o crítico. Você pode utilizar também uma arma do Drask, que dá 30% de dano na cabeça. É porque a habilidade do Sabit é muito forte e ela recarrega mais rápido quando você esquiva através de ataque de Behemoth. Então, se você ficar esquivando através dos ataques do bicho, você tem toda hora a habilidade do Sabit. Se for uma Lira, se for o próprio Sabit, você vai ver que a habilidade carrega muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Vamos tentar resetar aqui a habilidade. Ó, resetou, ó. É um Boomerang elétrico. Cara, dá muito dano isso aí, cara. Dá muito dano mesmo. A gente vai quebrando ele aqui, ó. Vou colocar na cauda dele. E morreu. Muito fácil, sozinho, com a nossa build, mais ou menos. Cara, essa build aqui, ela não é boa, cara. Ela é porque a gente está no início, né, cara? Olha o que a gente tem. Astúcia, reciclagem, só isso. Para a gente obter esse resultado, foi o surto de energia na arma, mais o reciclagem, mais o astúcia e um pouco do reutilização, cara. O pulso não foi nem tanto. Mas, cara, essa build aqui pode melhorar muito. E vocês vão ver que só com essa arma a gente eliminou um berrimo de level 23 em Guineer. É muito tranquilo. Daqui para frente, cara, é só coisa boa com o surto de energia reforja. Você vai conseguir ter muito mais dano com as suas armas com o surto de energia. Vai facilitar o seu farm, seja na intensificação ou nas ilhas. E uma dúvida também muito recorrente entre os iniciantes, eu devo surtar a arma lendária ou a arma vinculada? Dá o surto de energia na arma vinculada, tá? Que vai melhorar o efeito dela, vai melhorar a célula. E a arma lendária, ela tem 100 de poder por padrão. Só vai aumentar 20 de poder. É um poder bacana? É. Se você puder utilizar mais um coração etérico na arma lendária, é bom. Mas se tiver só um, utiliza na arma vinculada, que eu tenho certeza que vai te facilitar e te ajudar bastante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido sobre a reforja, surto de energia, coração etérica, mais um capítulo da nossa série Nubia Pro 4.0. Não esqueçam, se for comprar alguma coisa na loja, debaixo do personagem aqui no Doubtless, tem o apoio criador. Antes das compras, tá, galera? Você digita tudo maiúsculo, tudo junto, Headshot RJ, e dá a aceitar. Você acessa novamente e vai estar aqui. Você está atualmente apoiando o Headshot RJ e aí você pode fazer as suas compras. Muito, mas muito obrigado a galera que está utilizando a tag de criador, seja no Doubtless, Fortnite ou os jogos da Epic Store. Obrigado mesmo, ajuda muito. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo da nossa série Nubia Pro 4.0. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Fui!